Bom, vamos começar a nossa aventura criando uma lan house, mano. Comece o jogo tomando empréstimos do banco. Pague-os com pagamentos regulares. Não, sem empréstimo, sem empréstimo, filho. A gente vai do zero, a gente vai na raça. Qual que é o nome da minha lan house, vagabundo? Tem que pensar num nome, eu sou péssimo pra nomes. Ah, esqueci que vocês são piores ainda, né, mano? É claro que vocês iam falar Raya Café, Lan House Ayashi, os cacete A4. Desce pra lan, não. Desce pra lan não é tão ruim, mano. Com um teen house não. Desce pra lan, meu Deus. Não acredito que eu cedia esse nome, mas tudo bem, vai. Vamos começar logo, senão eu vou ficar até amanhã decidindo o nome, velho. O controle não funciona mesmo. Caralho. Acho que eu tô com fome, cara. Você pode abrir, filho da puta? Pô, eu tô morrendo de fome. Não tem uma comida pra gente aqui, não? Eu sou um grande chefe culinário, filho. Grande. Eu estou aqui num novo empreendimento. Olha, dá pra abrir. Grotoso. Pão. Ah, já comi tudo. Já não. Então não vamos... Eu achei que eu tinha que preparar, gente. Ah, esses jovens de hoje em dia, né, cara? Olha esse gato. Doido. Tá, vamos trabalhar aqui, senão a gente não vai conseguir comprar mais comida. Ah, é. A gente tá num hotel, né? É verdade. Pô, doido. Tem pessoas e tem interações. O tio aqui tá meio doido, mas tem pessoas. E tá triste. Nossa, tá triste também, né, mano? O cara anda, anda, não sai do lugar. Olha, esse aqui é estiloso. O cara tem umas reações, uns emotes. Olha a véia. Onde eu tenho que ir? Ali é um Playstation. Aqui é o quê? Eita, o que é esse símbolo aqui, vagabundo? Que isso, gente? Mas o jogo não é de montar lan house? Me venderam o jogo errado, mano. Falaram que era pra eu montar uma lan house. Oi, tia. Show especial? Na vida não é fácil, não. Quem acorda e vai pra um show especial? Ninguém. Tudo bom? Parece o Elvis. Vamos ver aqui, ó. Aqui é a minha... Aqui é a desce pra lan. Ô, doido. Gode demais. Do lado do hotel, que conveniente. Fechado, fechado. Não por muito tempo. Ué, o que houve aqui, mano? Caralho, viado. Taco de beisebol. Arma de vendas. Medidor de temperatura. Isso aí mesmo. Faço apertado. Espaço pequeno. Humilde, eu diria. Vassoura. Ah, ó. Eu limpo o chão com o rodo, né? Mas tudo bem, né? Primeiro de tudo, vamos limpar isso aqui. Que eu sei lá quem que deixou essa sujeira aqui, mano. Como é que eu largo isso aqui agora, viado? Pronto. Usaram o computador. Vamos lá. Rapaz, eu tenho que comprar umas máquinas melhores. Porque puta que me pariu. Se alguém chegar aqui nessa logan house e ver isso aqui... A felicidade dos clientes que chegam à loja é muito importante. Clientes felizes fazem comentários mais bonitos pra sua loja. E clientes satisfeitos podem deixar uma dica. O que é isso? O que é isso? Não, que congratulations, mano. Meu, os caras estão achando que eu tenho cara de Sossete pra clicar nos aumentos seu, né? BTC mineiro. O que é isso? Se você quiser ganhar dinheiro com a mineração de BTC... BTC é Bitcoin? Os Bitcoins coletados nos dispositivos... Ô, cacete! Que Jennifer! Que hot single, mano! Meu Deus, onde clica, viado? Vocês sabem que esses X aqui são mentirosos, né, mano? Você clica no X e ele te joga pro site, velho. Mano, ia ser muito engraçado. Se viesse em português, você tem o que é necessário pra esmagar a minha rata. A polícia confisca... Olha isso. Tem que ter cuidado nos dias em que a polícia vem conferir, gente. Um ladrão pode invadir sua loja e roubar algumas das suas coisas. Se você vir um homem andando com um pacote na mão, bata nele com o graveto e leve-o de volta. Que isso, jogo? Se um sem teto entrar na sua loja, seus clientes poderão ficar desconfortáveis. Você deve desativar este homem. O quê? Mano, o que que esse jogo? Esse jogo tá me incentivando umas coisas meio perigosas. E ele não para de mandar vírus pro meu PC, mano. Everything you need. Aqui, ó. Everything you need. Ar-condicionado, arcade machine, caixa de computador, ventilador de teto, cadeira gamer, vagabundo. Console de jogos, fone de ouvido, teclado, rato, jogos. Olha os jogos aqui, vagabundo. GT-U 6, Half-Life 3, Zifa 20. Ô, doido. Cyber, mano. Pô, não tem nenhuma do COD aqui, mano. Tá. Como é que eu compro uma mesa, cara? Calma lá. Você deve primeiro comprar uma mesa. Após a situação nas mesas, as pessoas que estão gravadas na mesa. Fone de ouvido, rato, computador portátil, monitor, tabelas. Ah, tabelas é mesa? Como é que tabelas é mesa, cara? Mesas de computador muito duráveis e fofas estão aqui. Peça agora. Tabelas. Ok. Dois pau? Não, 300 dólares. Calma, calma. Não, a gente tem que começar assim, mano. Cadê minha mesa? Será que eles entregam lá na minha casa? Tá lá fora? Opa, aqui, ó. Nossa mesa chegou, vagabundo. Mete a mesa aqui, ó. Como é que faz? Solta. Opa! Nice, nice. Aí, ó. Caralho, mas os consoles são caros, viado. Um gabinete de computador com processador e placa de vídeo padrão. Pode abrir jogos com baixos requisitos. Mas que cacete! Contrar uma cadeira. Vai ter que ser essa cadeira de plástico aqui. Não vai ter como. Aí o teclado, mano. Ó, mais 200 doll do mouse também. Ou seja, eu vou conseguir montar uns dois PCs no máximo. No máximo, do máximo. Não vai ter como. Então vamos lá, ó. Pede o PC. Pede a cadeira de plástico. Rato. Tá aqui esse rato. Monitor. Monitor esse aqui. Mouse. Caralho, precisando de uma caixa desse tamanho pra um mouse, cara. Oi, tia. Tudo bom? Olha, tá tendo uma confusãozinha aqui. Ah, tá todo mundo triste. Meu Deus, é muito bugado. Vamos abrir, vamos abrir. Pode entrar, gente. Opa, tudo bom? Beleza. Tá triste, tio. Não, não, não. Vai lá se divertir. Vixe, não tem jogo. Eu esqueci de instalar o jogo, mano. Meu Deus. Ah, mas não precisa jogar. O cara veio na Lone House pra usar o Facebook. Olha lá, olha lá. Ele tá vendo um vídeo. Ó, eu tô ganhando dinheiro? Não tô. Ele tá vendo um vídeo de corrida. Inclusive, ele tá touch screen, esse monitor aí, ó. O cara enfia a mão dentro do monitor, vagabundo. Eu já vou pegar o taco de beisebol aqui, né, mano? Se o cara quiser ir embora sem pagar... Eu já tô preparado, já. O jogo falou. Vou comprar aqui umas peças. Calma aí. Tá se divertindo muito lá, então dá tempo. Uh, cacete. Tá saindo. Vem cá, o seu arrombado. Ele não me pagou. Ah, não. Pagou sim. Pagou, pagou. Ô, doido. Ele pagou bastante. O que é isso aqui? Pô, isso aqui tá com cara de ladrão, mano. O que é isso, gente? O que é isso? Ele é ladrão isso aí, mano. O cara tá andando igual uma gazela, velho. Não, mas deu uma graninha. Eu vou pegar um console. Aí a gente vai ter um console e um PC, vagabundo. Tem pra todos os gostos. Vai lá, vai lá. Nível médio L, console de videogame modelo preto. Vou comprar esse aqui, ó. Não quero você, Ashley. Vamos ver se o tio tá se divertindo aqui. Ó, o tio tá jogando um Fortnite aqui, vagabundo. Ô, doido. Aqui, ó. Camisa do Lambert. Grande Lambert. Tá jogando um Fortnite. Olha, Fortnite mesmo, viado. Meu Deus. Ô, doido. É, jogo grátis, né, mano? Eu não pude. Não deu pra eu comprar o Bug Royale. Não deu. Você já tá voltando aqui, mano? Eu vou dar uma na sua cabeça, cara. Esse cara tá de sacanagem com a minha cara. Queria roubar. Deixa eu pegar meu console aqui, mano. Fala, tio. Já ganhou isso? Já fez sua vitória Royale? Olha aqui o console. Ó, tá rindo. Tá gostando. Ô, tio. Tudo bom? Ih, tá putaço. Perdeu. Perdeu no Fortinitro. Calma aí. Tem que me pagar, ô, seu arrombado. Você não vai embora sem pagar, não. Só paga e depois passa na porta. Ah, pagou. Pagou, pagou. Tá putaço. Treina mais, viu, tio? Opa. Esse parece que é rico. Pode entrar. Pode entrar, senhor. Tudo bom? Tudo bem? Tá com sono? Não tem problema. Vai lá jogar um joguinho. Opa. Tudo bom? Ó o filho da puta voltando ali, ó. Mano. Eu vou matar esse arrombado. Tem um polícia ali, ó. Ó a polícia. Olha, olha. Ele entrou mesmo. Ô filho da puta. Matei o cliente. O que que foi isso, velho? Porra, matei o cliente. Não ganhei o dinheiro que ele usou aqui. Desarrumou minha mesa. Ô tia, que susto, mano. Achei que era o ladrão, mano. Ó a tia tá se divertindo lá. Ô seu policial de merda. Você não faz nada mesmo, né, mano? O que a tia tá jogando? Será que ela tá no face? Ô tia, você sentou meio errado aí, viu? Olha, ela tá vendo os hentai. Que isso, tia? Meu Deus, a tia vendo os hentai aqui. Meu Deus, eu entendi por que você tá toda escondida aí, mano. Porra, é bom você me pagar bem, tia. Calma aí, chegou a minha mesa de console, mano. Vou botar os consolistas aqui, né, mano? Que a gente separa os consolistas dos PCistas, né, velho? Pra não dar treta. Ô, que gemido foi esse, tia? O que que você tá vendo aí? Meu Deus do céu, mano. A tia tá doidaça. Deixa eu pegar meu console aqui. Eu tenho que comprar a TV, cara. Mas joga aí, joga aí, tia. Opa, ela tá indo embora. Tia, tia, tia. Não quero ter que bater em você, tia. Obrigado, obrigado. Fala, tio. Ó, esse aí tá jogando. O que que ele tá jogando ali, mano? Sei lá que ele tá jogando. Opa. Ô, seu. Tá me roubando? Lança. Não. Sai daqui. O mendigo tá me roubando, mano. Ô, polícia. Bate no mendigo. Não, calma. Ele não roubou nada. Fala, tio. Ó, isso. Ih, tá chorando. Terminou. Terminou com a namorada. Pelo face. E olha lá, tá jogando um Minecraftzão, vagabundo. Mano, era pra funcionar essa aqui, velho. Sai, Jennifer. Ô, merda. Ih, o cara não pagou. Otário. Olha o headset aqui, mano. Olha esse desgraçado vindo aqui de novo. Posso matar ele sem ele nem entrar aqui, mano? Não, não vou fazer isso na frente do policial. Vendeu meu negócio, mano? Me dá mais, me dá mais. Eu paguei quanto nessa TV? Essa é a Grunjig R73. Ô, louco. Eu paguei R$6,99. Vou sair no lucro. É, aí é stonk demais, vagabundo. Vou começar a comprar os itens e vender. Sai, Jennifer. O que acontece se eu clicar aqui pra falar com a Jennifer, mano? Meu Deus. Fudeu. E agora, mano? Você não perdeu nenhuma moeda criptográfica. Você está com sorte. Ah, tá suave. Opa, já deve ter cheiro de me encomenda, né? Vamos ver. Agora tem que funcionar. Não é possível. Tamanho do monitor, mano. Os bagulhos são tudo gigantes nesse jogo. Não é possível. Tem que comprar uma mesa pro console e outra só pra TV. Ah, não. Não é possível. Como assim, cara? Vou botar pra vender tudo e vou fazer outro PC, velho. Vende tudo. Ah, ainda tinha outro bagulho vendendo ali que eu nem... Ah, o controle. Não sei se esse cara rouba também. Acho que ele só espanta cliente, velho. Voltou a mulher do hentai, mano. Ah, não, cara. Pô, ela pagou. Então pode ver seus hentai à vontade aí. Não tem problema. Não. Ai, filho da puta entrou. Ah, mas eu já tô com o taco da mão. Filho da puta. Eu bem que é uma só, mano. Caralho, a tia tá se divertindo demais no hentai, vagabundo. Terminou, tia? Tá brava? Por que você tá brava? Acabou de ver um hentaizão gotoso aí, mano. Você me paga, hein, tia? 178 dólar. A tia paga bem, a tia paga bem. Fala, meu amigo. Tá triste? E essa camiseta aí? Ô, doido. O que você vai jogar? Não vem ver hentai também não, né, mano? Ah, não. Cadê aqui? Opa, obrigado, tia. Olha o cara jogando o Zifa aqui. Por que você tá jogando o Zifa? Eu não comprei o Zifa 20, mano. Nossa, amigo. O que que houve com a sua cara? Meu Deus. Mas pode entrar. Aqui a gente não tem preconceito, não. Tudo bom? Gostou do Zifa 20? Ah, meu Deus. Chegou. Cadê o... Cadê o bastão? Meu Deus. Eu só vi hentai, mano. Gostou, amigo? Show de boela. Show de boela. Tá ficando nice. E o general? Vem jogar. Ah, general. Ah, general. Você não veio ver hentai não, né? Meu Deus. O general, mano. O cara veio ver um hentaizão. Esse aqui é o PC mais burguesinho, né, mano? Como é um teclado dele? Que teclado é esse, mano? Não tem tecla, falta só ter o ABCD, mano. Como é que digita um teclado desse? Olha lá, só tem... Ô, cacete! Ô, seu filho da puta! Eu não tô acreditando que você fez isso, mano. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, mano. Não, velho. Calma, gente. Calma, senhor. Desculpa. Meu Deus do céu, velho. Não vai embora, não. Calma aí, mano. Você tá chutando meu monitor. Vai embora, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, mano. Tchau, tchau. E aí, mano. Arran Alejandro. Tchau, tchau. E aí, mano. Tchau, tchau. E aí, mano.